...sobre o comando dele, é um prazer muito grande, não é? O irmão Lázaro, que está ao lado dele ali, um homem também batalhador e nós temos uma história junto, não é assim, irmão Lázaro? Eu me lembro que o irmão Pedro, aqui, que congrega com a gente, vivia uma luta para aposentadoria, lembra disso, irmão Lázaro? Nós o procuramos e com 17 dias, depois de termos lhe procurado, ele ficou aposentado. Queridos irmãos, nós estamos alegres com Jesus, porque ele é a nossa vitória, glória a Deus. Nós vamos ouvir o pastor Sebastião Geraldo Filho com uma palavra e logo depois estaremos ouvindo o pastor Luiz Sabino da Igreja Deus Presente. E quem está alegre com Jesus, irmãos, comece, comece, comece a dar glória a Deus, vamos nos alegrar porque Deus já se faz presente. Meus irmãos, mais uma vez, eu salto a todos com a paz do Senhor. Na verdade, não havia mais necessidade de falarmos, já fizemos uma oração aqui na abertura desta grande festa. E a verdade é que parece que o pastor Antônio Rosa tirou da minha boca as palavras que ele disse aqui, acerca até de agradecimentos das pessoas que nós temos um respeito e uma consideração. Nós vamos simplesmente ler o versículo da palavra de Deus, o Salmo 127, que diz assim o primeiro versículo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, aqui está. Nós queremos estar parabenizando o nosso prefeito, o senhor Arthur, que é o nosso prefeito, o vice-prefeito, o senhor Vatico, Câmara de Vereadores. Na verdade, já foi dito aqui que nós estivemos aqui por seis anos.